Oi meninas, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Tá tudo certo? Então, eu tô vindo aqui hoje trazer uma simpatia cigana muito boa, muito utilizada, né? Pra trazer o amor de volta, né? Pra você que quer a pessoa amada perto de você, se ela foi viajar ou ela foi embora, ou ela saiu de sua vida sem motivos, né? Sem dizer pra onde ia, quando ia voltar e você já tá morrendo de saudade e você quer essa pessoa pra você. Então, essa simpatia ela é muito boa, muito utilizada e muito forte, tá? Muito, muito forte mesmo, só que você tem que ter todo o pensamento positivo, né? Todo o pensamento voltado pra pessoa que você quer trazer de volta, tá bom? Ela é muito forte, ela é simples, mas muito forte, né? Então, assim, vocês vão precisar de uma peça de roupa íntima, né? Da pessoa amada, do seu marido, do seu amante, da sua esposa, da sua ficante, da pessoa que você quer trazer de volta. Uma peça íntima, tá? Calcinha ou sutiã. Renata, pode ser uma blusa? Não. Pode ser uma calça? Não. Roupa íntima, tá? Da pessoa. De preferência, que a pessoa já tenha usado. Então, vocês vão pegar essa peça de roupa, vão colocar dentro de uma panela, tá? Dentro de uma panela ou de um recipiente em inox, né? Que dê pra você queimar, porque você vai botar fogo nessa roupa, tá? Você vai acender com um osqueiro, um fósforo, vai fazer essa roupa pegar fogo até ficar somente as cinzas. Por isso que tem que ser em um recipiente que não pegue fogo, né? Em um recipiente que não ature, né? Que não sustente o fogo. Então, assim, é melhor dentro de uma panela. Você vai colocar essa peça íntima dentro da panela, vai tacar fogo e vai falar a seguinte frase. Cigana da estrada, estou eu aqui queimando a peça de roupa do fulano, vai falar o nome, né? Ou da fulana. E vou guardá-la comigo as cinzas até que essa pessoa volte. Faço com que a senhora esquente a cabeça de fulano ou fulana para que ele ou ela volte morrendo de amor quente pra mim, sedento de paixão. Vai falar essa seguinte frase, vai esperar queimar a peça íntima, vai pegar somente as cinzas, vai colocar dentro de uma caixinha e vai sempre dormir com ela junto de você. Ou embaixo do seu travesseiro, né? Embaixo da sua cama, do lado, né? Se você tem um requezinho que dê pra colocar, uma gavetinha que dê pra colocar as cinzas da roupa, né? As cinzas que ficaram dentro dessa gaveta, você pode fazer também. Só não coloque em cima da geladeira, né? De nada que gele. Então, assim, coloque perto de você, que fique sempre perto de você, tá? E sendo assim, cigana, assim que você trouxer fulano ou a fulana pra mim, eu prometo lhe ofertar algo na encruzilhada. Eu prometo lhe dar um presente. Eu prometo lhe ofertar algo que a senhora goste muito em uma encruzilhada, em uma estrada. Que assim seja e assim será. Você vai deixar com você essas cinzas, né? E assim que ela trouxer, eu tenho certeza que ela vai trabalhar rápido, né? Pra que ela receba a oferta dela na encruza ou na estrada. Então, assim que ela trouxer uma pessoa amada de volta, você vai lá e vai fazer o seu combinado com ela, tá bom? Vai chegar lá na estrada ou na encruzilhada e vai falar Tá aqui o que é da senhora, minha moça, né? É o que eu tenho pra lhe ofertar, tá bom? E pode dar com todo o seu coração. Se você tiver um cigarro, você coloca um cigarro. Se você tiver uma vela, você coloca uma vela. Se você tiver rosas, você coloca uma rosa. Que ela vai estar sempre trazendo, né? Vai estar sempre acendendo essa chama do amor de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, curta o vídeo, compartilhe. Continue aqui com a gente, tá bom? Quem quiser pode participar do grupo de zap, porque eu vou estar deixando o link aqui na descrição, nos comentários do vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Oi meninas, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Tá tudo certo? Então... Eu tô ouvindo...